Olá eu sou a Débora Alves e hoje eu trago para vocês a receita desse sexto estilo casulo que você pode pendurar vou deixar uma foto aqui você pode usar na cozinha você pode usar na sala você pode usar no quarto das crianças para colocar brinquedo e elas acessarem sem machucar as mãozinhas ele é bem prático para fazer esse casulo aqui eu utilizei um novelo do fio macramê da pinguim novelo de 200 gramas você faz certinho um casulo desse então vamos lá para o passo a passo e para você que está curiosa já com essa peça também tem no blog da pinguim é esse casaco tá lá nas receitas só você colocar na lupa Débora Alves e vai aparecer as receitas que eu tenho lá entre elas esse casaco colete como vocês quiserem chamar bom para fazer o nosso sexto nós vamos precisar de fio macramê esse que eu tô usando aqui é a cor 2219 que a cor parece um cru né off-white alguma coisa assim agulha nove milímetros de crochê uma tesoura e uma agulha de tapeçaria então vamos lá nós vamos pegar aqui o nosso fio e aí vocês podem fazer ou o círculo mágico se vocês estiverem acostumadas eu costumo fazer o seguinte eu faço uma primeira corrente bem folgada aqui que vai valer como círculo mágico e aí eu trabalho aqui dentro tá então dentro do círculo mágico ou dentro da primeira corrente que você vai fazer você faz uma corrente que vai valer o primeiro ponto baixo e aí você vai fazer mais seis pontos baixos tá essa primeira corrente como eu falei vai vai equivaler ao primeiro ponto e nós vamos fazer mais seis então vão ser ao todo sete pontos baixos nessa primeira carreira feitos aí os seis mais a correntinha para subir né a gente vai puxar esse fio para fechar aqui o buraquinho inicial e vamos fazer o fechamento invisível então você vai puxar essa laçada vai vir com a agulha no primeiro ponto baixo feito pula a primeira correntinha vem aqui no primeiro ponto baixo feito leva essa laçada para lá e agora você solta de novo da agulha né você vai vir aqui no pezinho dessa laçada tá vendo que ela aqui ó você vem embaixo dela coloca ela de volta na agulha ajusta deixa aqui a largura que você quer para que fique igual aos demais pontos pega o fio do novelo e traz para frente tá fechamento invisível feito então primeira carreira sete pontos baixos agora na segunda carreira nós vamos subir três correntes que vão equivaler ao primeiro ponto mais um ponto nesse nesse mesmo ponto porque porque nesta carreira nós vamos fazer dois pontos altos em cada ponto da carreira anterior então a gente vai passar de sete pontos baixos para 14 pontos altos tá aumentos em todos os pontos eu terminei aqui a minha carreira de novo vou fazer o fechamento invisível então eu coloco a minha agulha no primeiro ponto alto feito do avesso para o direito leva a laçadinha para trás venho aqui embaixo da laçadinha coloca novamente ajusto a largura e trago meu fio para frente tá agora nós vamos repetir ou seja vamos fazer aumentos em todos então de 14 nós vamos passar para 28 pontos altos pontos altos terminei a minha terceira carreira com 28 pontos altos agora eu já fechei eu fiz o fechamento invisível subi três correntes agora a gente vai fazer um aumento e um sozinho então nesse primeiro ponto eu faço aumento no seguinte eu faço um ponto sozinho no próximo aumento sozinho aumenta um ponto sozinho daí a gente vai passar com isso de 28 pontos altos para 42 pontos altos terminei aqui a minha carreira tá com 42 pontos altos agora a próxima carreira é um aumento e dois sozinhos a gente acabou de fazer um aumento e um sozinho agora é um aumento e dois sozinhos para que a minha peça e fazer aqui o centro do meu sexto fique bem redondinho ao invés de fazer o aumento aqui no primeiro ponto de novo eu vou fazer no segundo então eu subi três correntinhas que equivalem ao primeiro ponto no próximo ponto eu faço aumento e aí eu vou fazer dois sozinhos um um e dois no seguinte eu vou fazer um aumento dois sozinhos um aumento e vou dar toda a volta e aqui vai terminar no último ponto vai estar um sozinho né porque a gente começou com sozinho eu terminei a minha carreira e como eu falei ó fiz um aumento ficou o último ponto sozinho para fazer o fechamento invisível agora nós terminamos as nossas carreiras de aumento ponto para dar profundidade ao sexto eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto então a gente tava aí com 56 pontos e vamos continuar com 56 porque a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior eu terminei aqui a minha carreira né sem aumentos nem diminuição e agora a gente vai começar a dar o formato de casulo para isso eu vou fazer diminuições e metade dele e metade eu vou deixar sem diminuições de que fora nós vamos subir aqui três correntinhas que vão equivaler ao primeiro ponto alto e aí eu vou fazer 13 pontos altos tá um em cada pontinho aqui então nós vamos fazer três essas três correntinhas e mais treze tá faz treze e eu já mostro para vocês que a gente vai fazer fiz treze pontos agora eu faço uma diminuição a diminuição a diminuição aqui ó vou repetir você dá a laçada como se fosse fazer o ponto alto normalmente coloca o ponto agulha no ponto puxa a laçada tira dois e não arremata segura repete o processo no ponto seguinte tira dois agora você tá com três laçadas tira de uma vez você fez uma diminuição tá agora nós vamos repetir isso mais duas vezes ou seja treze pontos altos uma diminuição treze pontos altos uma diminuição então ó fiz ao todo três diminuições né intercaladas aí com treze pontos altos pontos altos essa foi a última e agora eu termino aqui fazendo o ponto alto sobre ponto alto é normal tá sem diminuições sem nada que essa é a parte que vai ficar retinha em cima bom terminei a carreira em que eu fiz três diminuições agora eu comecei a nova carreira fiz ponto sobre ponto até chegar na a primeira diminuição o que que nós vamos fazer ao primeiro eu acho interessante você localizar a terceira diminuição uma duas e aqui e está aqui a terceira diminuição se você quiser você pode por um fiozinho de outra cor para marcar como eu vou fazer aqui ó então a gente marca a última diminuição e aqui nós estamos na primeira diminuição o que que nós vamos fazer daqui até o marcador só diminuições tá para ele fechar agora para você poder depois pendurar e as coisas não caírem então daqui até o meu marcador eu vou fazer diminuições de dois em dois então fiz uma diminuição venho aqui faço a próxima diminuição e assim até o nosso marcador verdinho tá dessa maneira bom então fiz todas as diminuições aqui sobrou um pontinho não tem problema você que você vai trabalhar e normalmente tá a última diminuição da carreira anterior sobrou sozinho então deixa ela como ponto alto e continua a trabalhar ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira eu terminei a minha carreira subi uma corrente agora eu vou dar toda a volta em pontos baixíssimos e depois quando eu voltar para cá a gente já vai fazer a alça para poder pendurar o nosso cesto fiz o fechamento invisível agora eu vou subir cerca de 11 correntinhas um dois três quatro e agora eu volto e prendo aqui com ponto baixíssimo no lugar de onde saíram as correntinhas mesmo agora eu vou casear toda esse essa correntinha aqui com pontos baixos então vocês viram que eu subi uma uma correntinha e aqui dentro eu vou fazer cerca de 11 pontos baixos também abraçando as correntinhas se o seu ponto for menorzinho que o menorzinho que o meu e você precisar de mais pontos não se atenha neste momento ao número de pontos importante é que a sua alça fique bem presa aqui tá e eu não tô nem contando os pontos eu tô só fechando aqui a minha alça para ela ficar toda caseada e quando você achar que já tá suficiente você fecha aqui e aí nós vamos deixar um cordão bem grande aqui na hora de arrematar porque porque nós vamos fazer um charme a mais aqui no nosso cesto nós vamos dar umas algumas voltas aqui eu vou deixar até um uma laçadinha aqui para baixo já vão entender porque deixa uma laçadinha não precisa ser muito grande para baixo e aí você pode dar algumas voltas inclusive assim além de dar o charme vai assegurar que o seu a a sua alça não vai ceder com o tempo com o peso então era bacana você fazer esse acabamento aqui pode puxando e dando a volta quando você estiver feliz aqui com a sua e os seus pontos aqui você pode passar aqui por dentro dá uma puxadinha e esse aqui eu vou puxar com agulha aqui para cima para a gente colocar o nozinho lá dentro aqui ó e pronto e agora é só a gente esconder aqui os nossos fiozinhos com agulha de tapeçaria tá esses dois aqui eu vou cortar e vou esconder aqui na minha alça e esse eu vou esconder aqui na trama uma dica neste momento não você não precisa deixar tudo isso né para esconder mas é bacana você deixar um um fiozinho maior para que você possa principalmente quando está trabalhando com algodão né para que você possa passar por alguns alguns pontinhos aqui eu vou descer vou passar por uns pontinhos num sentido depois que eu vou passar eu venho em outro sentido ó deixo uma alcinha para cá e volto em outro sentido conforme você for usando e for lavando seu cesto a trama do algodão ela vai acabar se misturando aos fios aqui né a esse fio que você tá arrematando vai se misturar trama e ele não vai ter perigo de soltar nunca tá você vai e volta umas duas ou três vezes e aí você pode cortar não você não precisa nem dar um nó para não ficar o relevo no seu cesto você pode só passar várias vezes e cortar o seu fio e seu cesto tá pronto eu espero muito que vocês tenham gostado que vocês façam de diversas cores ele fica bacana para usar na cozinha para usar em quarto de criança no banheiro na sala como com decoração para você colocar plantinhas ou o que mais você quiser um beijo e até a próxima E aí